O candidato à presidência da república pelo PDT, Ciro Gomes, iniciou a agenda de campanha na zona leste de São Paulo. Marcelo Matos tem os detalhes pra gente. O candidato Ciro Gomes do PDT, candidato à presidência da república, começou justamente sua agenda de campanha. Hoje, dia 16 de agosto, a campanha está liberada. Nós já pudemos observar bandeiras, pedido de votos. Ciro Gomes reservou, então, São Paulo, sua agenda, Guaianazes, extremo lá da zona leste, uma comunidade carente. Ele apresentou o seu projeto da renda mínima. Ele pretende elevar os benefícios até mil reais para famílias que possuem uma renda de até 419 reais. Falou, inclusive, de uma agenda ambiciosa da erradicação da pobreza no Brasil. Vamos acompanhar um trecho. Ele conversou com os jornalistas em Guaianazes. Fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, produzi um superávit, ou seja, uma sobra no caixa entre o que eu arrecadei e o que eu gastei, de 5,2% do PIB, o maior da história. Portanto, a autoridade e coerência eu tenho. Mas a forma de fazer isso é você fazer com que as contas públicas tenham um equilíbrio orgânico. E aí a única proposta que tem disponível, você pode criticar ou não, mas a única proposta disponível para o povo brasileiro ajuizar é a minha. Ciro Gomes tinha outra agenda aqui em São Paulo ao longo desta tarde de terça-feira, mas ele cancelou porque seguiu para Brasília, vai participar da posse de Alexandre de Moraes, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, ele e outros candidatos participarão, o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença, Lula também, Simone Tebet, há uma grande expectativa, mais de duas mil pessoas vão estar nessa posse. A gente sabe que a relação do presidente Bolsonaro não é boa com Alexandre de Moraes, Ciro Gomes garante que a justiça tem seus problemas, mas que uma questão de civilidade, ele confia no processo eleitoral, vai comparecer. E ele falou também um pouco sobre essa questão que envolve as críticas do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral. É um sinal de respeito às instituições brasileiras. Eu sou muito crítico da operação das instituições brasileiras. Acho, por exemplo, uma impertinência que a justiça eleitoral tenha convocado, sabe, as forças armadas para se intrometer no assunto eleitoral. Eu considero que a justiça brasileira é elitista, é lenta, é, mas é a última palavra. No Estado de Direito Democrático, a gente pode e deve criticar a qualidade das instituições, mas respeitando a sua existência, porque senão é a selva, e a selva é a lei do mais forte da violência, que é o que o Bolsonaro gostaria de fazer impor no Brasil. Portanto, eu vou lá dar um sinal de civilidade, de respeito às instituições brasileiras, por mais que eu tenha críticas a elas. Daqui a pouco voltamos com mais informações das eleições aqui, cobertura completa na Jovem Pan.